Naquela época, era tudo um grande mistério, não se sabia exatamente, a microbiologia estava no início, estava começando, estava saindo daquela ideia dos miasmas, né, então eles não sabiam com o que eles estavam lidando, e na época a saúde pública era muito precária, né, e as epidemias e as doenças infecciosas eram, eram constantes e bem presentes, então eles enfrentavam isso de uma forma bem complicada. Você falou, hoje a gente tem internet, a gente tem vários mecanismos de mídia, né, e naquela época não existia isso, né, então eles, eles eram grandes batalhadores, o que eles fizeram na época, os recursos que tinham, foi sensacional, né, mas é bem isso que você falou, comparando com o momento atual, não se sabia o comportamento dessas doenças, não se sabia quais eram os agentes que estavam provocando as doenças, como eles se comportavam, isso está acontecendo agora também, né, em outro, em outra proporção, né. Música 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 Música